Olá! E hoje, o Literatura em Rede traz pra vocês um livro que é de encantar o coração. Eu, pescador em mim. Este livro é de Wagner Costa e fala a história de um garotinho cheio de sonhos. Na verdade, o livro conta a história do adolescente Pepe. Pepe, desde criança, foi embalado por músicas. E essas músicas fizeram com que ele se apaixonasse pelas poesias. É o encanto da palavra. Quando ele ouviu este poema, ele endoldeceu. Diz assim, Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz. Eu, caçador de mim. Preso às canções e entregue às paixões que nunca tiveram um fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim. Nada a temer, se não a correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Ai, que lindo! Talvez vocês até tenham reconhecido, porque este poema ficou eternizado em uma canção de Milton Nascimento. Eu, caçador de mim. E neste livro, que é embalado por uma história muito emocionante, mas também tem muita poesia, Pepe, desde criança, acredita que ele é um pescador dele mesmo. Mas vocês devem estar se perguntando, como assim? Na verdade, Pepe tinha um avô sonhador como ele, que ele chamava de Capitão Esperança. O avô de Pepe dizia para Pepe que tudo era possível, desde que ele acreditasse nos seus sonhos. E o sonho de Pepe era viver uma grande aventura em alto mar. É claro que ele passou por vários percalços. O primeiro deles, em casa. O pai e a mãe jamais gostariam que ele saísse para o mar afora para descobrir essas aventuras. E imaginem vocês que pai de vocês deixaria vocês adolescentes saírem sozinhos para viver uma aventura como pescadores? É claro que Pepe, inteligente como era, recitou um poema ou outro para sua família e assim convenceu. Quer saber do poema? Maravilhoso! Busque este livro, eu, pescador, de mim. Na história, o avô de Pepe ajuda ele a convencer os pais e viver essa grande aventura pelos mares. Pepe consegue carona com um pescador dentro de seu barco e durante uma semana ele vive as aventuras e os desafios da vida de pescador sozinho, longe da família e descobrindo não só uma vida nova, uma descoberta de si mesmo como ser humano. Incentive seu filho a leitura. Você gosta de ler? Então não deixe de acessar o nosso site. Vem! Delivery.com.br Lá você vai encontrar este título e muitos outros, pois somos uma feira de literatura online. Aproveite esses dias em casa e deixe que os livros façam vocês viajarem por outros muros. Ai, ai, acho que até vou ler mais um poema aqui, deixe-me ver. Minha atração fatal, o mar, me chama um horizonte infinito. Sei que lá moram a liberdade e o sonho, o sonho da liberdade. Quer saber mais? Linha. 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 Obrigado.